Visitando a cidade de Areia, a nossa equipe registrou três atores que estavam realizando uma intervenção na Praça Pedro Américo. Este trabalho é um processo de experimentação artística realizados por eles há alguns meses aqui em Campina Grande e em João Pessoa. Eu sou o palhaço Ed Malabares. Eu sou o Salsicha. E eu sou a palhaça Jujuba. São três palhaços e um só objetivo, divertir as pessoas que vão e vêm. A intervenção BANA é uma iniciativa de três atores, dois paraibanos e um mineiro. Nós somos pessoas independentes que trabalham com arte de rua, arte popular, teatro e circo. Tem o Ed, que é de governador Valadares. A Luana, que participa da família Loziranzi, de João Pessoa. E eu, que sou de Campina Grande, que estou cursando lá em João Pessoa também, que também estou fazendo intervenção junto com o pessoal. Na rua, eles experimentam alguns números de circo, unindo a isso criatividade e reverência. A apresentação aconteceu em areia durante o Festival de Artes da cidade. Aqui na praça, a gente propôs apresentar uma variedade de números circenses, malabarismo, equilibrismo e também não esquecendo da história, que é o tradicional, né? As gags de palhaço que vêm dos grandes palhaços, que é passado de geração em geração. O trabalho de criação e pesquisa desse grupo acontece há alguns meses. A interação com o público consolida a arte do circo e do teatro e faz desses atores constantes pesquisadores dessas expressões artísticas. A gente acredita nessa expansão artística, que a gente pode levar o teatro, o circo, para diversos lugares, além de um palco italiano, além de um tipo de apresentação mais tradicional. E estamos nessa batalha aí, batalha divertida de ser brincante. Obrigado a todos! Obrigado a todos!